O Hospital da Mulher foi o escolhido para realizar o procedimento pela primeira vez na rede pública municipal. Antes, a cirurgia endoscópica de coluna era realizada somente na rede particular e no hospital universitário. Nessa data, podemos dizer que estamos dando um grande passo, apresentando para a população uma cirurgia inédita na rede pública e com poucos hospitais em São Luís que ofertam, que é muito menos invasiva, muito mais efetiva e com a recuperação pós-cirurgia muito mais rápida para o paciente, ou seja, ganha o paciente em todos os aspectos. Essa nova técnica permite que os pacientes tenham menor tempo de recuperação. Agora, o Hospital da Mulher passa a ser referência para esse tipo de tratamento. A gente usa um canal de trabalho que não dá mais que 2 centímetros, 3 centímetros. Para uma incisão clássica, a gente faz uma incisão de 10, 12 centímetros para o mesmo fim, além da retração de músculo e tudo. É uma cirurgia que é menor e para o pós-operatório é para ser bem menos doloroso do que a cirurgia normal. O paciente que entra na sala de cirurgia não fica lá por muito tempo. O procedimento dura em torno de uma hora e meia. Na verdade, existe uma demanda reprimida. Ainda não é um procedimento que é do conhecimento público, de uma maneira geral. A gente consegue ofertar para alguns pacientes, tanto na rede privada, quanto no SUS, quanto no particular. A gente ainda tem uma certa limitação de execuibilidade desse procedimento pela questão de custo mesmo. Por enquanto, ainda está em trabalho para redução desse custo, para que ele seja mais universalizado. É uma parceria que está em andamento para a gente conseguir aumentar essa oferta para o serviço público e conseguir atender o maior número de pessoas que precisa.